Bom dia, com vocês? Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar se está todo mundo bacana aí na transmissão. Beleza? Tem um delayzinho razoável para a gente confirmar no chat se vocês estão ouvindo direito. Queria agradecer a presença de vocês. Essa é a primeira palestra, o primeiro conteúdo sobre tecnologia. Aqui dentro da sétima semana da educação à distância, dentro do congresso internacional do UNES. Obrigado pela presença de todos, estamos com um público interessante aí. Eu estou aqui com o Rafael. O Rafael, ele é responsável pela infraestrutura de TI do EAD nosso. Ele é professor da casa também, vocês vão ter ele como professor logo, logo. O pessoal que desenvolve os jogos, vai ter ele bastante como professora, a parte de modelagem 3D e algumas coisas assim. Eu queria só fazer um adendo a vocês. O professor, também na casa, o Matheus, o Claudinho, teve um problema. O professor que participou da palestra hoje, mandou poucas horas para a gente, que ele não ia conseguir ficar online onde ele está. Eu quero mandar ele estar em Lavras. E foi impossibilitado de participar. Só para a gente transitar entre um conteúdo e outro, eu queria deixar vocês sem o conteúdo, então eu vim aqui para o Rafael preparar um segundo conteúdo. Que é o conteúdo de modelagem 3D para games. Enfim, então, ao invés de ser CodeSmell hoje, especificamente, a gente vai falar de modelagem 3D. Agora, às 16 horas. Às 17, tem outra palestra com o Rafael também, sobre otimização de game engines. Essa palestra de CodeSmell vai acontecer em outro momento, para vocês até não perderem o certificado, não perderem a participação. Mas aí eu converso com vocês já na sala de coordenação mesmo. E a gente faz essa palestra de CodeSmell em outro momento. Deixa eu verificar o que está acontecendo com o áudio, então já já a gente acerta aqui. Deixa eu ver se... Pode ser. Vou confirmar o áudio do retorno. Só um minuto, pessoal. Um, dois, teste. Pessoal, estamos tentando acertar a reverberação da sala aqui. Já já a gente inicia o conteúdo, rapidinho. Bom, pessoal, vamos testar o áudio mais uma vez, para ver se a gente consegue resolver. Vou só pegar uma cadeirinha aqui, para que vocês não cortarem a minha cabeça. Ok? Vamos lá. Bom, então só para a gente alinhar, é o seguinte. O pessoal de CodeSmell, para a gente entender o que era CodeSmell, o Matheus falaria sobre análise de código-fonte. Código-fonte que funciona, mas que tem características que... A gente fala que é um código que gera mal. Que ele está funcionando, mas tem alguns problemas. E basicamente o trabalho dele foi até um artigo publicado por ele no mestrado, falava sobre algumas classificações de CodeSmells, que ele executou uma mineração em uma base, em um repositório, que é o GitHub. E a partir daí, ele identificou algumas variações entre Java e Kotlin de CodeSmells. A conclusão é que Kotlin jáava menos CodeSmells do que Java, até por ser menos verboso e tal. Mas enfim, esse assunto a gente vai deixar ele em pausa, porque o Matheus não conseguiu participar hoje da palestra. E a gente vai continuar com o Rafael. Ok? Bom, o professor Rafael, ele é especialista em engenharia de software. Estou comigo desde os 5 anos de idade. Brincadeira, a gente conhece ele faz tempo já. E, como eu falei no começo, ele é responsável pela parte de tecnologia aqui do EAD. Enfim, e tem uma característica interessante, que trabalha há bastante tempo com modelagem 3D, com realidade virtual, realidade aumentada. E é bem bacana os trabalhos. Beleza? Vou deixar vocês com o Rafael. Ele vai compartilhar a tela com vocês. e a gente vai transitando entre essa câmera e a tela dele. E a gente vai negociando, beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou conseguindo me ouvir? O áudio está bacana. Pode trazer o áudio? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vou compartilhar toda a minha área de trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui um slide. Vou só fazer uma apresentação inicial aqui, relacionando a modelagem 3D para games. Bom, começando com a matemática, obviamente. Para quem, às vezes, tem certo receio com a matemática, ela está muito presente na modelagem 3D. Então, eu trouxe aqui para vocês o plano cartesiano. E ele é praticamente a base da modelagem 3D. A gente também encontra ele também na questão de desenvolvimento de jogos 2D. Então, o René Descartes, ele foi o filósofo francês, matemático, físico também, que ele teve essa ideologia do plano cartesiano. Esse plano cartesiano é muito utilizado na matemática. E a gente se baseia muito nele para a questão de posicionamento em um ambiente 3D. Para a gente saber o ponto exato de um objeto em um ambiente 3D, a gente tem que ter essas referências. Então, o eixo XY, igual a gente tem no plano cartesiano, a gente tem no mundo 2D. Já no mundo 3D, a gente tem esses mesmos eixos, o X e o Y, porém, a gente acrescenta o eixo Z, que dá profundidade aí para a gente no modelo. Trouxe aqui para vocês aí no slide um exemplo de um desenho 2D. A gente tem um desenho feito a lápis aí de uma TV. E uma escultura 3D, que a gente tem alguns bonecos. Como eu comentei com vocês, falando do modelo 3D, a gente tem a altura dele, do objeto. Aqui a gente trouxe um objeto, que no caso é um cubo. A gente tem a altura, a largura e a profundidade. Algumas dimensões. É importante a gente pensar também nas dimensões. O ponto, ele não tem nenhuma dimensão. Ele é simplesmente um ponto. A reta, ela é 1D, como vocês podem observar aí no slide, ela é 1D, só tem uma dimensão. Um quadrado 2D. A gente pode relacionar o quadrado aí aos jogos 2D que a gente vê. Então, ele tem só duas dimensões. Os jogos 2D também, obviamente, só tem duas dimensões. A gente tem o cubo. Nesse caso nosso aqui, ele é 3D. Ele está representado em um desenho 2D, mas, como a gente consegue ver as arestas, os vértices dele que estão atrás, então a gente tem a representação 3D. Uma figura bastante interessante, que eu não sei se todos conhecem, que é o hipercubo. Essa figura representa a quarta dimensão. Infelizmente, eu não consegui trazer o hipercubo para mostrar para vocês, porque a gente está em um plano, em uma dimensão 3D. Então, ainda não consegui fazer alguma coisa para conseguir mostrar para vocês. Então, eu trouxe a representação dela aí, do cubo, do hipercubo. Esse desenho que vocês estão vendo movimentar seria a representação matemática da quarta dimensão, que é representada pelo hipercubo. É só para vocês entenderem as diferenças entre essas dimensões. A gente tem, é importante ter essa noção básica para a gente começar a falar aí do modelado. Recursos necessários para fazer uma modelagem 3D. Bom, primeiramente, você precisa de um PC. Alguns PCs mais simples, eles conseguem rodar alguns softwares, que você consegue fazer o modelo 3D mais simples. Se você quer fazer uma coisa mais complexa, vamos supor que você quer fazer um filme parecido com um avatar. Aí você vai precisar de um computador, um ou mais computadores bem potentes. Então, a gente tem a representação de um PC. O que é preciso para fazer um modelo 3D? No PC, o software, no nosso caso, a gente vai utilizar o Blender. O Blender, ele é um software incrível. Ele é open source aí, para quem gosta da área de desenvolvimento aí. Qualquer um pode entrar na comunidade lá. Tem que respeitar alguns critérios, mas pode entrar na comunidade de Blender e contribuir para o desenvolvimento do Blender. E sim, eu acompanhei desde quando ele começou. E, nossa, evoluiu muito, muito mesmo. Ele é muito, muito bom. E é gratuito por ser open source, né? Então, você precisa do software e da ideia. Então, não adianta nada você ter um computador muito bom, um software muito bom e não ter a ideia incrível. Você precisa ter uma ideia bacana. E o conjunto desses três itens, a gente consegue aí o modelo 3D. Avançando para o nosso próximo slide aqui, eu trouxe para vocês a imagem de uma das primeiras versões do Blender. Essa é a interface dele. A interface do Blender, a primeiro momento, ela é complexa. Você olha para ela ali, você tem um certo nível de complexidade. Mas nessa época aí, que eu estou mostrando para vocês dessa imagem, era muito mais complexa. Para vocês terem uma ideia, eu gastei um tempinho bom para conseguir rotacionar esse cubo aí e ver que ele era 3D. Porque na visão que está aí, ele é 2D. Então, a interface era bem mais difícil de mexer. Mas ele continuou sendo muito bom. Melhorou muito, né? De quando começou até hoje. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem. Eu fiz essa imagem aí, essa modelagem 3D aí da portaria aqui do Grupo Unes da Cidade Universitária. Eu fiz ela no Blender. Ela está renderizada no Blender. Obviamente, faltam alguns detalhes. Eu não terminei ela ainda, né? Tem alguns detalhes para a gente colocar nela. Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia do que a gente consegue fazer no Blender. Dá para fazer coisa ainda mais realista. Se a gente trabalhar ainda mais nesse modelo 3D aqui, a gente consegue ficar ainda mais realista, mais próximo do que é. E eu vim falar também das unidades de medida. Por exemplo, para fazer essa modelagem, eu não tirei medida. Eu não fui lá na portaria e medi quantos metros tem a portaria e não medi a altura da caixa d'água. Eu fiz isso noção, sim, só de olhar. A gente olha assim, mais ou menos, faz uma proporção de tamanho no olho mesmo e consegue criar isso. Mas é possível também você fazer como se fosse, lógico, não é exatamente igual, mas você consegue fazer como se fosse no AutoCAD, por exemplo, que é um software para engenheiro. No Blender, você consegue mudar a unidade de medida para ele. A unidade de medida dele é padrão, é uma unidade dele, mas você consegue mudar para centímetro, para milímetro, para metro. Você tem essa possibilidade. Então, se você quiser fazer uma planta no Blender, você consegue. Eu acho que eu não aconselho, porque o Blender é um software de modelagem 3D voltado para games, voltado para animação. Mas se você quer fazer uma planta lá com a metragem certinha no Blender, também dá para fazer. Compartilho com vocês esse link aí do Blender Guru. Ele apresenta muitas técnicas avançadas lá de renderização, de modelagem 3D. Então, é um complemento para vocês, tá? Porque a nossa palestra aqui, eu vou tentar passar o máximo de coisas para vocês, mas o Blender é muito complexo, tem muita coisa. Dá para a gente fazer só um curso de Blender, de tanta coisa que ele tem. Então, eu estou deixando mais esse link aí para vocês, de repente, complementarem alguma coisa, para complementar o conhecimento de vocês. Então, agora vamos lá na massa, né? Vamos começar a mexer aqui no software Blender. Vocês estão conseguindo ver a minha tela normalmente aí, né? Está tudo ok, né? Beleza. Uma dica, pessoal. Eu estou no notebook meu aqui, né? Como vocês podem ver. Só que o meu notebook tem um... Ele tem um sistema que é o seguinte. Se ele esquentar muito, e a ventoinha dele não ativar a velocidade suficiente para refrigerar, ele vai desligar, que é o sistema de segurança. Ou seja, ele identificou que a temperatura está subindo, e a ventoinha não está dando conta de refrigerar, ele desliga. Alguns softwares, a ventoinha consegue identificar e aumentar a velocidade e refrigerar bem o computador. Aí não desliga. Só que no caso do Blender, o Unity, por exemplo, que é um outro software de desenvolvimento de jogos, eles não trabalham muito bem com a ventoinha, então eu tenho que forçar a minha ventoinha para funcionar bem. Então, o que eu faço? No meu notebook, nenhum PC desse que eu não preciso disso. Só no notebook, às vezes, tem esse recurso de peça defesa, para o computador não superaquecer e queimar, ele desliga, para não esquentar muito. Eu uso esse softwarezinho aqui, eu estou abrindo, para controlar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu notebook é aumentar a velocidade da minha fã. Eu estou forçando ela a aumentar 92%. Por que eu não coloco 100%? Porque, se não, eu posso ocasionar aí uma perda na minha ventoinha. Posso queimar ela. Posso forçar ela tanto a estragar. Então, eu vou deixar na casa aí dos 90%, 80%, tá? Isso já é o suficiente. Às vezes, até menos. Então, eu vou abrir o Blender aqui. Essa é a tela inicial do Blender. Está bem mais bonita do que a primeira lá que a gente viu. Eu vou explicar mais ou menos como é que está distribuída a interface dele aqui e vou mostrar para vocês algumas técnicas que a gente consegue trabalhar com ele aqui. Bom, no centro aqui, que vocês podem ver o cubo, a gente tem a tela do 3D, né? A gente chama de 3D View. Que é a tela de visualização 3D. Onde a gente vê os objetos 3D, onde a gente consegue trabalhar com a modelagem, né? E aqui, no menu mais à direita, a gente tem a questão de alguns menus, algumas ferramentas que a gente tem aqui para trabalhar com a textura, com a renderização. No menu mais à esquerda aqui, são ferramentas para trabalhar especificamente com modelagem. Eu consigo fazer o meu objeto aqui, por exemplo, ficar mais arredondado. Então, tem toda essa questão aí. Então, o Blender, ele tem um detalhe que é muito importante. No começo, ele pode parecer um pouco difícil, porque ele tem muita tecla de atalho, mas é muita mesmo. Tudo que a gente faz aqui, a gente usa tecla de atalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou apresentar para vocês aqui algumas teclas de atalho, que a gente consegue estar trabalhando aqui. E, aos poucos, conforme vocês forem mexendo neles, vocês vão acabar decorando essas teclas de atalho. É muito importante conhecer elas, tá? Então, deixa eu só confirmar, todo mundo vendo minha área de trabalho aí, né? O Blender, tudo bonitinho, né? Certinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou com o mouse posicionado em cima do meu cubo, aqui na minha cena 3D. Se eu apertar o screw do mouse, que é aquela bolinha em cima do mouse, que eu rompo a página, se eu apertar ela, clicar nela, e rotacionar meu mouse, eu rotaciono a minha cena. Então, eu estou rotacionando meu cubo, certo? Olha que legal, pessoal. A gente tem os eixos lá, ó. A gente tem o eixo X, que é o vermelhinho, o eixo Y, que é o verdinho aqui, e o Z, que é a profundidade nossa aqui, que é o eixo azulzinho, que vai para cima. Vocês já estão pensando, mas não é igual ao plano cartesiano? Então, depende da perspectiva. A gente tem as perspectivas. Dependendo do lado, como você olha lá, ó, a gente muda a forma como os eixos estão sendo exibidos. Então, é a relatividade, né, que a gente fala aí. É relativa ao seu ponto de vista. Depende do ângulo que você está vendo o objeto. Tá? Então, como é que eu deleto, por exemplo, o meu cubo? Primeira coisa, eu preciso selecionar ele. Como que eu seleciono? Para selecionar qualquer objeto no Blender, a gente clica com o botão direito do mouse sobre ele. Vocês podem ver que ele está contornado de laranja. Ver que ele está selecionado. Eu posso, por exemplo, apertar minha tecla delete do teclado. O Blender pergunta para mim, realmente, você quer deletar, né? Pergunta ok. Eu posso apertar a tecla X ou dar um Enter. Deletou o meu objeto. Para adicionar, tem duas formas. Posso apertar Shift A. Dá bastante atenção nos atalhos, tá, pessoal? Depois no Google, vocês conseguem também pegar uma listinha de atalhos aí. Quem quiser também, eu tenho uma lista aqui e posso compartilhar com vocês. A gente tem uma lista aqui de objetos que a gente pode adicionar. Então, a gente pode clicar em um deles aí e esse objeto será adicionado, tá? A outra forma é apertar espaço e digitar o nome do objeto. Por exemplo, a gente tem o nome do cilindro aqui em inglês. Dou um Enter, ele adiciona. Percebam que o meu objeto não está mais no centro da tela. A gente chama esse centro da tela aqui de ponto de origem. É onde o meu objeto origina, onde origina todo o espaço 3D. O que aconteceu? Eu cliquei com o botão do mouse aqui no cantinho da tela. Então, esse cursorzinho que é essa mira, como se fosse uma mira, ela está representando onde será meu ponto de origem. Então, quando eu fiz isso, eu mudei. Então, se eu, por exemplo, apertar aqui e digitar cubo, meu cubo vai aparecer exatamente onde está meu ponto de origem. Isso aqui pode parecer simples, mas é importantíssimo na hora de você modelar um objeto 3D, definir as configurações como ponto de origem e o centro da tela para facilitar a modelagem. Como é que eu volto? Eu posso apertar Shift C. Está vendo que meu ponto de origem vai lá para o centro? Só que, às vezes, acontece também na câmera. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Às vezes, a minha câmera está assim. Eu não consigo visualizar corretamente. Então, como é que eu reseto a minha câmera? Eu aperto Alt Home. Então, eu resetei. Shift C, eu resetei ponto de origem e Alt Home resetei a minha câmera. Agora, eu consigo rotacionar bonitinho aqui. Posso apertar espaço e adicionar o cubo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora essas teclas de atalho. E aos pouquinhos, a gente vai aplicando alguns conceitos em cima do objeto. Se eu apertar a tecla G, eu movimento meu objeto. Eu aperto a tecla eu só seleciono o objeto com o botão direito do mouse. Assim, eu apertei a tecla. Eu aperto a tecla G, eu aperto a tecla G, eu aperto a tecla G, eu aperto a tecla G. eu aperto a tecla G, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto